Bacana, é sempre um trabalho maravilhoso, lindo, a gente vê nas ruas, como é obra de arte que muita gente confunde a pichação com o grafite. Tem o mesmo suporte, utilizam as mesmas ferramentas, mas a diferença está na consciência. Você já foi pichador, Denis, qual a diferença de pichação para grafite? Na verdade eu não fui pichador, mas de fato eu respeito muito a pichação, acho que a diferença é a plástica e uma questão de escolha também. Mas de fato eu respeito, acho que essa lei aí, mas poder eu conter no currículo da atual presidenta, há muito tempo existe a proibição da vinda do spray e acho que não vai acabar a pichação, acho que ambos estão nos mesmos suportes, você mesmo falou. E é essa, acho que a arte de educação está aí, mas acho que tem que ter uma política mais séria também, voltada às escolas, políticas públicas, culturais, é importante discutir mais sobre isso. Você acha que essa proibição não resolve? Não, pra mim não, não. De vender um spray pra menores de 18 anos? Olha, muitas coisas não resolve, sacou? Acho que o próprio restaurador também não vai resolver isso, acabar com a pichação, né, a questão é não provocar, sabe? Até porque muitos grafiteiros já foram ex-pichadores, sacou? Então o grafite também é uma pichação evoluída. É isso que eu ia te perguntar, Denis, você falou que não foi pichador, mas você conhece vários pichadores ainda, né, nessa cidade, eles pensam em desistir, como é que está essa relação desses pichadores com relação aos grafiteiros, né? Só uma pergunta interessante. Tanto o grafite quanto a pichação tem identidade, sabe? Eu conheço ainda, hoje, eram jovens, são adultos, né, são padres de famílias que ainda picham, sabe? É uma questão de identidade, né, e também a pichação também, advém também, né, de códigos e tal, que é do protesto, nós vivemos em uma sociedade desigual, né, por isso que eu sempre falo, acho que o grande lance aqui é a educação nesse país, sabe? Então a arte e educação é o alvo pra poder transformar, sem muito apelo, sabe? Acho que essa lei foi o máximo poder contra o currículo da atual presidente. Mas, de qualquer forma, vale como reconhecimento, a partir do momento que ela reconhece o grafite como profissão. Olha, o grafite sempre foi arte, né? A primeira forma de expressão humana, antes da língua falada, são as pinturas rupestres, né? É milenar. Então, acho que o ambos, né, eu tenho dificuldade de falar de pichação porque eu respeito a pichação, né? Então, o problema é sobre o grafite inserido na arte e educação, que é a partir daí que transforma. Hoje, o grafite está inserido com isso escolar. Então, é quando tem aquela concorrência, até de grupos e vários, querendo um pichar mais alto do que o outro. Quer dizer, até com 10 anos, que às vezes ninguém entende nada, né, o que acontece ali. E é patrimônio público e acaba gerando custo pra cidade, né? Então, isso aí também, de fato, acontece. Por mais que se respeite o trabalho, mas existe esse problema também, de fato. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Mas, assim, há um lado também, né, da revolta também, né? Como eu repito, a sociedade é extremamente desigual, né? Então, é complicado apontar pro pichador, discriminado. Eu acho que a questão é criar meios, né, que geram oportunidades também. Já que você conhece esses pichadores, quando eles picham, eles têm a resposta que eles queriam quando eles escrevem essas mensagens nos patrimônios públicos, nessas paredes? Tem essa resposta, você sabe dizer? Na verdade... Vocês conseguem alcançar o objetivo deles? A partir do momento que ele transguide, sacou? Já é um alimento pra eles, sacou? É espiritual, porque é uma atitude, uma agressão. Assim que também, como o grafite também, é uma linguagem também que faz parte da transgressão. Inclusive, a proibição é um importante conceito no grafite, sabe? É um assunto que é muito delicado, entendeu? E sobre a grafitagem? Por exemplo, quem tá em casa agora, né, e quiser entrar nessa arte, quiser trabalhar nessa área, quanto é que ganha, a partir de quanto pode ter essa remuneração? Olha, é uma questão de... Digamos que a pessoa não tem, né, uma profissão e aí quer investir nisso. A questão, assim, é estudar, se dedicar, ser profissional, né, fazer parte de um rede de relacionamento, né, com design, arquitetos, inserir essa arte no mercado. Aqui em Salvador, o mercado é restrito, é pequeno. São poucos artistas que conseguem sobreviver da arte aqui na Bahia, em nosso país, né? Por mais que hoje o grafite esteja um linguagem universal, né? Por mais que, não só eu, como todos os artistas aqui, tenha viajado, estado, Europa... Mas tem como estimar uma remuneração? Tem, tem, tem. É como eu falei, a questão de ser profissional, né? Certo. A questão de ser organizado, né, de demonstrar um portfólio, né, mostrar um reconhecimento. É... É por isso que eu volto a falar. A educação é o auço, sabe? Então, a partir daí, quando o artista, né, o grafiteiro, ele se organiza, sabe? Ele tem, mostra o potencial para o meio social, né, ele tem um respaldo. Como é que é essa possibilidade, Denis? A gente tá aqui, mostra de novo aqui o quadro, né, a tela que o Denis fez. Durante o programa hoje em dia, desde o início, ele começou a fazer esse trabalho. E agora já está concluído, foi durante o programa hoje em dia. Como é a receptividade? É, até, por exemplo, em escolas, com as crianças, com os estudantes, com os alunos. É isso, é... O grafite é uma linguagem, né, como eu já falei, está inserida na arte e educação, nos currículos escolares. Então, automaticamente, a juventude, né, se atrai, né, é natural, porque através dessas pinturas, né, consideradas milenares, é um diálogo, né, então atrai a juventude. Inclusive, há um movimento hip-hop também, que é um movimento com o atalimento. O grafite é o mais antigo, né, e é natural que a juventude se atrase. Até porque hoje, no nosso país, quem mais morre é a juventude, né. Aqui, Aninha, a gente já tá aqui encerrando. Isso, parece com ele, né, parece... Ele lembra Pedro, nosso produtor, com o Ben Sabá, nosso diretor, o vendedor de cafezinho. É a cara, é uma mistura, é uma mistura olhando assim direito. Mas, Denis, parabéns, viu? Valeu, valeu. Parabéns pelo trabalho, né, parabéns pelo reconhecimento, que isso é um trabalho de arte, né. Quando você consegue fazer esse trabalho e ter o reconhecimento das pessoas, aí sim, vira um trabalho, vira uma obra de arte. Parabéns, tá bom? E quem quiser sugerir assuntos para o nosso Hoje em Dia, que é o seu também, mande e-mail para a nossa produção. Hoje em Dia, Bahia, tudo junto, arroba tvitapoan.com.br. Vem aí o Balanço Geral. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã, Raimundo Varela. Tchau, tchau.